Música Louvou som no ar, é bom demais estarmos juntos Mais um programa de todo o meu coração Eu te recebo, que também nos receba com todo o amor Falar em amor, falar em carinho, deixa eu te dizer algo muito importante Uns dias desses eu estava lá na casa do nosso produtor, divulgador Do Felipe, né, da Senna Music Eu estava batendo um papo sobre algumas coisas, sobre a palavra de Deus E eu recordo aquela passagem que o Senhor Jesus disse para Pedro Que o galo iria cantá-lo antes que ele o negasse Eu fiquei assim ouvindo a gente batendo aquele papo E eu me fiz uma pergunta Como o galo cantar dentro da cidade santa? Seria algo muito impossível Um galo cantar dentro da cidade santa Mas a verdade é que dentro da cidade santa Era terminantemente proibido Rabinicamente falando Que galos e galinhas estivessem dentro da cidade Ninguém poderia ter galo Porque eles defecam, sujam a cidade toda E como a cidade era santa Seria impossível um galo cantar dentro da cidade santa Agora cá pra nós Qual é a importância Se um galo cantou Ou se o galo não cantou Na verdade o que o Senhor queria dizer É que dentro do coração de Pedro Haveria um sinal Do que ele determinou Que iria acontecer O que Deus quer dizer é que quantos sinais Ele tem dado em sua vida Para que você mude a trajetória Para que você mude o rumo da sua vida E você não está nem aí A parada é essa Nada da Bíblia se perde Tudo tem um significado Aquele galo cantou dentro do coração de Pedro Para fazer recordar Aquilo que Jesus o disse E quando o pai disse Pedro Você fala demais filho Você já tem um sinal Tudo de Pedro eram Three times Três vezes Aquilo era um sinal de teimosia Então Se nós temos sido Teimosos com Deus Se nós temos sido Relutantes com a palavra É melhor baixar a bola E deixar Deus falar dentro do seu coração Há muita gente falando desse amor de Cristo É lindo Nos altares Nas igrejas Mas na verdade maluco Deixa eu te dizer uma coisa Falar de Jesus Também pouco importa O melhor é você demonstrar Que você seja Desse Deus verdadeiro E essa demonstração São com as suas atitudes Pare de falar da vida dos outros Pare de apontar E seja mais amável Eu tenho a certeza Que tudo vai dar muito certo Louvor som no ar E vamos juntos Com o melhor da música Popular evangélica Bom demais Começando o programa Mandando um beijo em seu coração Aproveito e mando um beijo muito grande Para toda a turma de Maricá Para você de Maricá O meu carinho Carlinhos Beijo no coração A você de Padre Miguel Zona Oeste Zona Oeste do Rio de Janeiro Um beijo muito grande para você Falando em você Aqui no nosso programa Vem um camarada Vem não Ele já está aqui É o nosso Kelvin Lucena Canta muito Rasga Geral É um cara que Tem Tem aquela unção de Deus Quando você começa a bater um papo A gente sente nele o potencial Kelvin Prazer grande Sucesso em total Glória a Deus Bom demais Agora tu vê Televisão é uma falsidade Né filho A gente estava falando antes Agora Liga não Kelvin Primeiro gostaria que você se apresentasse A sua câmera É a câmera de Beterraba Que você falasse Quem é Kelvin Lucena Vamos lá Queridos Muito prazer Pra você que está nos ouvindo É um prazer A gente está aqui Júlio Prazer te conhecer Prazer meu filho Prazer ouvir essa voz linda Que voz zerão É coisa de criouro Eu costumo dizer filho Que é coisa de negão Então nós somos O Ministério Apacentar Music Nós somos Ovelhas do pastor Marcos Gregório E Deus colocou esse projeto Do coração do pastor Marcos O grupo É um grupo que Deus levantou No Brasil inteiro Com canções que Marcaram gerações Canções atemporais Que Até hoje Nos abençoam E O pastor Marcos Ele decidiu Fazer com que o grupo Retornasse Com uma parte Da formação antiga Uma formação nova A gente fez um DVD lindo Lá no Ministério Apacentar Em Nova Iguaçu Onde a gente está Comemorando esse ano 20 anos Do Ministério Apacentar Então peraí Kelvin Eu tenho que te fazer Uma pergunta Porque o grupo começou Com o nome de Ministério Apacentar De Nova Iguaçu Aí depois parece que ele muda Isso Vira Toque no Altar Toque no Altar Isso Que tem ali aquela turma O Davi Sácio O Luiz Arcanjo Sim Aí passa um tempo Parece que agora retorna E volta para Apacentar Música Apacentar Música Eu vou te falar Algo muito interessante Você falou em pastor Marcos Gregório Pastor Marcos Gregório É um daqueles líderes Eclesiásticos Que eu mais gosto É um cara que você não vê Em complicações Você vê que é um homem Que busca o seu Eu lembro da igreja De Nova Iguaçu Quando ainda Ela era do tamanho menor Ela não tinha ainda Aumentado Porque ela foi aumentada Devido ao número De pessoas Que recorrem lá Mas antes disso Eu quero até te falar Pedir desculpas O nome do teu partner Desse músico fantástico Que está junto com você E é parte do ministério também Também é parte do ministério Felipe Oliveira Filho Aquilo que a gente falou Depois 10 reais Eu falei que eu ia te apresentar Então O Felipe Que é o nosso divulgador E produtor Da cena music Eu quero aproveitar Filipe Quero te mandar um abraço Gratidão ao Felipe Pô cara Filipe Nós estamos aqui hoje Felipe muito obrigado Um beijo no seu coração O Felipe está aqui no estúdio hoje Filipe vem cá Filipe entra aqui Deixa eu te dar um abraço Mas vai cortar Ele está aí Vem aqui por trás Vem aqui por trás Isso Vem aqui por trás Isso Deixa eu dar um abraço Não estava previsto isso Isso não estava marcado Isso Vem aqui Vai cortar ele Ih rapaz Coisa boa Cara Obrigado demais pelo carinho O apoio que você tem dado Ao nosso programa Glória a Deus Deus te abençoe Vamos juntos Sucesso total Isso aí Um daqueles brothers Uns brothers que a gente faz Eu peguei você meu diretor Te cortei agora né Mas tu é bom que tu dá jeito Sucesso total Aí houve essa mudança Sim Do grupo E você faz parte Dessa nova formação Uma nova formação A formação ela lá atrás Ela começou Na verdade Tudo começou com o pastor Marcos Gregório E o Ronald Fonsi Que são Foram os dois pioneiros Os dois Que Deus levantou assim Para encabeçar o grupo Que o Ronald Ele era O tecladista E produtor E compositor Da maioria das canções do grupo E o grupo retornou agora Retornou Que foi um sucesso Trondoso De todo o Brasil De todo o Brasil O grupo retornou Comigo no vocal O Felipe também Está com a gente É o nosso guitarrista E o Ronald Fonseca Continuou como diretor Hoje pastor 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 E a gente chama até Um beijo do coração Nosso paizão A gente chama ele Nosso paizão E Assim Tudo o que aconteceu lá atrás Graças a Deus Ainda continua Nos alcançando hoje Porque foram muitos testemunhos As canções Abençoou muita gente Foi um grupo Que marcou Eu vou falar aqui Com a dois aqui Foi um grupo Que verdadeiramente Marcou demais Eu não sei se você Acompanhou Você que está em casa Foram um dos grupos Que mais fizeram sucesso E vou te falar uma coisa Kelvin Eu morei muitos anos Em Johannesburgo Depois eu fui para Namíbia Angola Em Moçambique Lá O grupo fazia sucesso Angola Era apaixonadíssimo Pelas músicas Do ministério E agora Saber que você está Eu queria que você tocasse Cantasse uma música Que marcou a sua vida A sua entrada Para o grupo Por favor Por favor Não tem como falar Deus de promessas Deus de promessas Deus de promessas Sim Taizinha quando ouve Essa música chora E a gente reconhece Que Deus quando faz promessa Deus quando libera Uma palavra Ela não se invalida Deus Passa o tempo que passar Custa o que custar Mas ela se cumpra Você que está nos ouvindo Tome posse dessa palavra A promessa de Deus Ela não cai por terra A palavra dele A palavra dele não se invalida Tudo que Deus promete Ele cumpre E assim será Na sua vida Em nome de Jesus Vamos cantar? Sei que os teus olhos Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mais alegria Mais alegria Vem de manhã Ele é Deus És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de Deus Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar O que for Eu sei quem lutar Por mim Seus planos Não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande Eu sou Meus olhos vão ver O impossível Acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Ele é Deus de promessas Ele é Deus Ele é Deus Glória a Deus Glória a Deus Falando pra você que está em casa Não há prazer maior Do que servir a esse Deus E nós não estamos falando em papo De religião Até porque isso não está com nada O amor de Deus Ele vaza Através de todas estas Questões humanas E a promessa de Deus É a promessa de Deus Mas nunca esqueça Que a promessa de Deus Também vem acompanhada Da sua justiça Vocês têm um projeto Muito fantástico Chamado Legados Que projeto é esse Kelvin Então É o projeto Que nós comemoramos 20 anos De Ministério Apacentar Coisa linda Sim Com todas essas canções Que marcaram gerações E continuam abençoando Muitas vidas Nós gravamos Lá no Ministério Apacentar Em Nova Iguaçu Em Nova Iguaçu Um projeto que novamente Deus acendeu O coração do pastor Marcos Gregório Sempre na ponta Sim O homem sempre levado A desafios Ele é uma pessoa Que Deus dá os desafios Para ele E é incrível Como aquilo que Deus Dá para ele Ele abraça E acaba acontecendo E foi assim Como aconteceu Com tudo isso Que a gente viu Com tudo que ele construiu Tudo que Deus tem dado A igreja é uma bênção Também Não, eu falei para você Eu sei que do início Eu lembro que na igreja Tinha um determinado tamanho Que já era grande Já era grande Sim Aí aumentaram ainda mais Ah, a gente fez uma obra Agora está terminando Está fantástica A coisa mais linda E nós vemos Deus Na vida do pastor Marcos Coisa linda Nós estamos falando aqui Com o Kelvin Eu quero perguntar para você Para o teu guitarrista Ser músico gospel Te traz problemas? Não, ele está com microfone De lapela, não está? Não Não, está sem o microfone De lapela Ser músico gospel Te traz problema Em algum momento De você tiver que cantar De tocar dentro do secular? Eu acho que o inverso Te traz apontamentos Pô, o cara lá Está tocando Não, eu acho que o inverso É uma situação mais complicada Você ter uma atividade No mercado secular E dentro do gospel A gente sente um pouco mais Mas eu acho que o diferencial É quando você tem algo Muito que arde no seu coração Em relação ao seu chamado Então, transcende a profissão Transcende vontade Transcende mercado Então, por mais que o nosso mercado Tenha as suas particularidades O mercado gospel Para a música, etc Eu acho que quando você tem muito claro Na sua mente O seu propósito O seu objetivo A gente estava falando sobre o álbum Legado E uma das coisas que transcendem O trabalho Toda a dificuldade que a gente tem Para elaborar um projeto desse porte São os testemunhos São as palavras das pessoas São as palavras das pessoas Que a gente viu que já tem Uma história Ou comendo história Para ser O nosso combustível E ver as pessoas Falando de algo Que já foi gravado há tempo Mas que se renova Esse é um diferencial Para a gente hoje Que eu chegue lá a pensar Porque no passado Nós tínhamos muitos preconceitos Toda vez que o músico Essa guerra perdura ainda E vai perdurar por muito tempo E o músico que pode Não pode Você acredita que mudou mais O mundo gospel Mudou um pouco mais Está melhor Como é que você vê isso? É porque assim A gente está numa era Mais tecnológica As coisas estão mais avançadas As mentes também Estão mais abertas As pessoas estão entendendo Mais as coisas A gente reconhece O nosso chamado Sim A gente não mistura isso com nada Desde estúdio Porque nós também Trabalhamos com estúdio E desde o ministério Em cima do altar Em cima do palco A gente procura sempre Reconhecer que Quem nos chamou E quem nos ungiu Coisa linda A gente não tem Nenhum tipo de preconceito Com quem faça Até porque é um trabalho Como qualquer outro Você sabe de onde veio Eu sabe de onde está E sabe para onde vai Mas isso é uma consciência nossa Entendi Entendi A Taizinha está ali Apontando para mim A Taizinha Você preparou O nosso lanche Mas está O programa ainda não tem lanche Deixa eu falar para dois aqui Vou falar para dois aqui Ainda somos um programa Muito humildes Nós não temos café Tem água Taizinha A água já tem Então estamos melhorando Beterraba disse Que mandou comprar Um garrafão de 5 litros Está certo Eu queria que você desse O seu número De telefone De contato Para que as pessoas pudessem Contactar vocês Chamar para eventos Enfim Então o número do nosso escritório Sim 9 9329 1449 9329 1449 Você vai falar com a Viviane Viviane Coisa boa 9 9 21 21 Rio de Janeiro Isso Rio de Janeiro Ali é 9932 9 1 1449 Isso Você sabe que a Dália é eletrônica Aquilo ali a gente chama de Dália Ah Eletrônica O programa é tecnológico Maravilhoso Você sabe que eu tenho uma equipe aqui Fera A Fera A equipe aqui não está de bobeira Filho Eu queria que você cantasse um pedacinho Sim De uma canção Que quando você falou assim Quando eu crescer Eu vou cantar essa música Ah Antes da minha entrada no grupo Isso Eram as canções que eu mais cantava na igreja Eu queria que você mandasse um pedacinho para a gente aí Vambora E o bom que você já está conectado com ele Ele já sabe qual é a música Te louvarei Que é a primeira canção Que o Ministério Apacentar gravou Meu Deus É uma canção do Ronald Petit Com o Davi Sassa É uma canção que rompeu fronteiras E levou o Ministério Apacentar a voar mais alto Meu Deus Quero ouvir Vamos louvar no Senhor Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior no ar Que me rende e te abro Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao filho Eu não sou apenas cego Seu amigo eu me tornei Eu te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a ti Jesus Eu te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti 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 Coisa linda Brasil, Kelvin Lucena, Ministério Apacentar Music É um prazer muito grande recebê-lo aqui no programa Tu segura aí, nós vamos fazer um pequeno intervalo Vem aí a revelação da música gospel e após esse quadro eu retorno com Kelvin Lucena Fique ligado, louvor, som, volta, zaza Fique ligado, louvor, som, volta, zaza